Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim, conforme vocês viram no título do vídeo. Hoje eu vim fazer uma resenha de 203 dias usando esse produto aqui do Aqua Jelly do Boticário. Esse produto, ele teve o lançamento, eu anotei aqui, que foi em outubro de 2021. Eu fiz a primeira aplicação dele no dia 4 de outubro, tem vídeo aqui no canal. E quando eu fui comprar ele, o que mais me chamou a atenção? Que ele tinha uma textura aqua gel. Eu já usei um produto da L'Oreal há muitos anos atrás, que eu tinha comprado em Ribeira. E aí, no meu entendimento, ele seria, vamos dizer assim, equivalente a ele. Então, eu decidi comprar pra testar. Convido vocês a assistirem o vídeo da primeira aplicação. Então, esse produto aqui, quando eu recebi a, vamos dizer assim, eu tive uma decepção no sentido que na revista, e no meu entendimento, ele tinha a embalagem em vidro. E não, ele vem numa embalagem de plástico. Isso é uma coisa que eu acredito que as empresas, elas deveriam colocar no catálogo ou ter mais informações através da revendedora. Aí, eu lembro que quando eu fui abrir o produto, eu fiquei um pouquinho decepcionada. Confere lá no vídeo lá, que eu conto tudo por lá, no primeiro vídeo. E aí, por que o vidro? Porque o vidro, ele retém o produto por muito mais tempo. É muito diferente tu ter um produto que ele é numa embalagem de plástico, do que ter uma embalagem de vidro, tá? Eu, por exemplo, eu tenho esse produtinho aqui, ó, que é de óleo multibenefícios do Boticário, que ele é em vidro, é outra entrega, é outro resultado. Bom, aí o que que ele prometia? Ele prometia uma hidratação 24 horas na pele, e também que ele vem com ácido hialurônico puro. O ácido hialurônico, enfim, tem vários produtos que a gente atesta aqui no canal e ele dá um resultado super bacana. E aí, o que que ele faz? Ele repõe toda a hidratação na pele, deixando a pele mais viçosa, mais bonita, mais, vamos dizer assim, mais radiante. Eu anotei até algumas coisinhas aqui, que o benefício dele, vamos dizer assim, você tá lá, começando nos seus primeiros cuidados da pele, ele é perfeito, ele é perfeito pros primeiros cuidados, porque ele vai dar uma hidratação e ele absorve super rápido na pele. Então, se você não gosta daquela sensação melequenta, aquela sensação de que tá com creme no rosto, ele super compensa. O preço dele, ele fica aí na casa dos 100 reais, ok, nada muito absurdo, mas sim, existem outros cremes que também fazem essa entrega tão bem quanto ele, ou mais, vou dar um exemplo, o Mineral 89, ele fica aí mais ou menos nessa casa, acho que é a versão de 30 ml, e aí eu já compraria, vamos dizer assim, o Mineral 89, mas... Enfim, né, é uma questão de gosto, mas sim, dentro dessa faixa de preço existem outros produtos que são pros primeiros sinais. Agora, eu, por exemplo, que já estou na casa dos 40, que a gente já começa a usar uma versão de anti-sinais um pouquinho mais potente, eu não sei se eu compraria esse produto novamente. Ele é um bom produto, ele hidrata a pele, ele tá me servindo, eu tô usando ele como um sérum facial, porque eu tô sem sérum por enquanto, mas reinvestir novamente, talvez, não seria a minha primeira opção. E aí, eu vou mostrar no vídeo aí pra vocês, como que eu aplico ele diariamente no meu rosto. Bom, gente, em que momento eu uso o aqua jelly no meu skincare? Eu começo sempre limpando a pele e eu uso a aguinha micelar da Nivea Bifásico, sempre. Tudo que eu vou fazer, eu deixo primeiro a pele muito bem limpa, pra poder dar um resultado, pra poder potencializar o resultado do produto. Então, eu venho aqui, dou uma mexidinha na água micelar, já aplico aqui direto no algodão e venho limpando o rosto. Sim, todos os dias pela manhã é esse o ritual que eu faço, pra poder tá aplicando esse produto. Então, pele limpa, o resultado vai ser outra história. Então, eu limpo com um lado, passo de novo no segundo lado do algodãozinho, e pronto. Ritual de limpeza, ok. Segundo passo, eu venho com esse olhinho multi-benefícios, que ele é do Boticário da Nativa Spa, da linha Rosé, que ele é perfeito, maravilhoso, pra deixar a pele super macia, tá? E ele também dá uma potencializada no resultado do produto. Eu dou uma mexida nele, porque se ele fica parado, acumula produto, tá vendo aqui, ó? Então, tem que dar uma mexidinha nele. E o óleo também, ó, eu aplico na mão, e eu gosto de dar uma esquentadinha pra poder ativar. Venho aqui, eu aplico no olho, e vai passando na pele. Isso aqui vai ser uma caminha pra receber todos os produtos, tá? Feito isso, eu uso essa vitamina C da Garnier, que ela vai dar uma, vamos dizer assim, vai entregar a vitamina C e ela deixa a pele sequinha. Essa vitamina aqui, ela é maravilhosa. Eu uso desde o lançamento, e assim, é um produto também que eu não fico sem, tá? Então, passei aqui no rosto, e agora sim, eu venho com o da Aqua Jelly pra aplicar. Então, assim, esse produto aqui, eu hoje, eu tô usando como um sérum pra poder quebrar um galho. Mas lembrando que ele é um hidratante facial, ele promete uma hidratação de 24 horas no teu rosto. Então, tu vai abrir ele, ó, ele tem uma consistência Aqua Jelly, que com o tempo, vocês vão até perceber que ele vai reduzindo um pouco, tá? Mas eu venho aqui, eu pego ele, e aplico, e vou, ó, fazendo movimentos circulares, e ele absorve super rápido esse produto. Então, o resultado dele, ele é bacana, porque ele tem essa textura em gel, aí tu vai passando ele, e ele absorve super rápido na pele. Isso é uma grande verdade, tá? Então, tu sente que a pele, ela fica super hidratada. Deixa eu mostrar pra vocês a textura desse produto, porque ele é muito gostoso, a textura é o melhor, tá? Olha aqui, ó, ele é em gel, vocês estão vendo? Ó, e aí ele vem assim, ó, vamos ver se no vídeo aparece. Texturinha em gel, e ele é geladinho quando a gente aplica no rosto. Mas olha que delícia é essa textura do produto. Bom, então, como vocês viram aí, ele rende bastante, olha que eu ainda tô com muito produto, de verdade, ó. Só que esses produtos em água, não é bom a gente deixar muito tempo, se você não tem o costume de fazer diariamente, por exemplo, não é bom deixar ele muito parado, porque ele vai reduzindo o produto, ele vai sumindo, ele vai diminuindo, e eu não sei explicar pra vocês porquê, mas é uma questão aí que é da própria, vamos dizer assim, da própria propriedade do produto. Esse produto aqui, ele vem na versão de 50 gramas, tá? E vou, sim, continuar usando ele. Quando eu for finalizar, que eu não tiver mais esse produto, eu venho e conto pra vocês. Por enquanto, então, ele tá, vamos dizer assim, substituindo algum serum aí, que por enquanto tá faltando nos meus cuidados faciais. Você já comprou esse produto, ou tem alguma curiosidade, comenta aqui embaixo no vídeo, porque eu vou adorar saber, e vou adorar responder você aí do outro lado. Obrigada por acompanhar até aqui, desejo que você tenha um dia abençoado, cheio de coisas boas na família e no trabalho, que é super importante. Aqui no canal, a gente tem aqui a opção, bem aqui embaixo, se você quer contribuir com o canal, pra que a gente continue criando conteúdos diversos, e a gente tem vídeos diários por aqui, todos os dias. Então, um super beijo, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!